Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, graças a Deus. Nosso vídeo de hoje é essa mega produção do Tapete Espiral Luxo. Começa o vídeo mostrando para vocês essa visão maravilhosa, é uma produção muito linda, onde a cliente, este aqui é uma encomenda, onde a cliente escolheu as cores, ela escolheu um jogo de banheiro vermelho, este aqui é um jogo de banheiro, vou mostrar para vocês certinho. Eu fiz um jogo de banheiro e mais dois tapetes na cor vermelha, este aqui é de uma cliente, este de dois tapetes, pode ver a cor, o vermelho está diferente, é a mesma marca, mas como são lotes diferentes, ver foi outra cor. Este aqui são dois tapetes de uma cliente e estes outros aqui é um jogo de banheiro com três peças. Eu vou passar todos os detalhes para vocês agora. Vou pegar meu papelzinho aqui, que eu anotei. A tampa do vaso, que é a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, ela é aquele... Se você procurar aqui no YouTube, tem o jogo de banheiro e o espiral luxo. Ele é quase igual o do vídeo aula, só que eu fiz um pouquinho diferente, mas ele... Eu vou deixar o vídeo para vocês aqui. Eu vou mostrar a tampa certinho aqui para vocês, coloquei duas pérolas aqui, fiz uma redinha bem simples. A tampa pesa 380 gramas. Este é um jogo um pouco econômico, ele pesou todo ele, pesou 1,79 kg. E a medida dos tapetes, dos quatro, que são todos iguais, né? A medida foi de 70 cm por 52 cm. E ele ficou pesando 364 gramas. Eu uso sempre para fazer minhas peças de barbante número 6. Olha, deixa eu mostrar para vocês bem de pertinho o detalhe do bico. Olha, gente, o detalhe do bico bem de pertinho para vocês. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho esse bico russo aqui maravilhoso. Muito lindo mesmo. Eu sou apaixonada por ele com todas as minhas peças que eu faço. Eu uso ele, porque o tapete pode ser simples do jeito que for. Colocando esse bico russo, ele fica um luxo só. Olha só. Este aqui já é os dois tapetes. A única diferença desse daqui, do jogo de banheiro, é que este aqui, a cliente só me pediu dois tapetes. Ela vai usar no banheiro, na cor vermelha. Ah, tá. A marca de barbante que eu usei para eu fazer essas peças foi da Apollo. E como eu já falei, né? Eu uso só o barbante número 6. E é isso. Eu vou falar o valor de quanto eu vendo aqui na minha cidade. Eu vendo de 40 reais cada tapete. Este daqui, que é o espiral luxo, eu vendo de 40 reais. Aí, o jogo de banheiro foi, não me engano, eu vendi de 140. Foi alguma coisa assim. Mas eu vou deixar o preço certinho aqui para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês se inspirem nas cores, no modelo. Eu espero ter ajudado vocês com alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece, se você não for inscrito aqui no canal, de se inscrever. De deixar um joinha, de comentar, compartilhar com os amigos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.